E uma pesquisa feita na Índia apontou que o Brasil é o segundo país onde as pessoas mais gastam tempo na frente da tela. São em média nove horas por dia ali no celular, no computador. Especialistas alertam que tanto tempo usando o computador ou um celular pode gerar risco à saúde. O uso do celular e de outras telas faz parte da rotina de quase todo mundo. É difícil andar por aí e não ver alguém com o aparelho na mão. Eu trabalho com celular, né? Eu sou assistente de compras do shopping, então é o tempo todo, é o tempo todo. Quanto tempo aí de redes sociais? Eu acho que umas quatro horas por dia. Sempre tá ligado, né? É. O Brasil é o segundo país que mais gasta tempo na frente das telas. Nas 24 horas, nove são conectadas no celular ou no computador. Quatro delas nas redes sociais. Isso é o que revela uma pesquisa de uma empresa de tecnologia indiana. A Cristina é mãe da Anny Glória e do Álvaro Neto, de 10 de 9 anos. Há um ano e meio, ela decidiu que era hora de comprar um celular para os filhos. Mas antes, eles fizeram um contrato. Primeiro, a tarefa de casa deve estar pronta. Em primeiro lugar, estudar. Segundo, uma hora antes de dormir, não pode mais mexer no celular. Não dar birra e nem chorar quando eu mandar sair do celular. Antes de entregar o aparelho, a gente sentou e nós três estipulamos regras. Que a gente precisava ter um controle. E que eu gostaria que eles tivessem também essa parceria, que não fosse algo só minha, uma imposição da minha vontade, mas que viesse deles também. E mesmo com o uso monitorado e limite de horas em frente à tela, Cristina nota mudança no comportamento das crianças. Eu vejo que eles estão mais cansados, o olho está vermelho, está mais irritado. Quando fica muito tempo, os dois brigam mais. Principalmente quando um quer usar o outro celular, que às vezes eles querem trocar. A psicóloga Marilene Martins alerta sobre os perigos desse contato na infância e adolescência. Principalmente no que se refere à maturação cerebral, porque as crianças não têm ainda esse desenvolvimento estabelecido. Em relação ao adolescente, isso vai comprometer também o seu desenvolvimento e a vida do adulto como um todo. Então nós temos prejuízos tanto do ponto de vista emocional, que é a predisposição ao desenvolvimento de ansiedade e depressão, assim como também os fatores ortopédicos, que é o excesso de sedentarismo. Isso vai levar também ao comprometimento do ponto de vista da socialização e das relações como um todo. Entre os anos de 2019 e 2021, o uso do celular no Brasil cresceu 45%. E 64% das pessoas que usam o aparelho é para assistir séries e filmes oferecidos em serviços de streaming. Mas o mesmo aparelho que traz praticidade para o trabalho, estudo e diversão pode ser considerado um vilão para a saúde. O excesso de tela, ele vem com uma supressão de algumas variáveis disfuncionais na própria vida da pessoa. Então se imaginemos uma família desconstruída, disfuncional, tanto para o adolescente como para o adulto, que está dentro de um relacionamento às vezes tóxico, então você tem ali na tela a falsa impressão de pertencimento. Porque de trás da tela você pode tudo. Você usa filtros, você escuta que você é amado, que você é uma pessoa muito importante. Mas isso leva a uma fantasia, um distanciamento da realidade. Existem outras doenças que podem ser um sinal de alerta. Quem aqui nunca ficou ansioso ao deixar o celular em casa e perceber que está sem ele? Sentir o celular tocar dentro da bolsa, no bolso, sem que ele não havia tocado, né? Ou houvesse tocado. Náusea digital, de tanto ficar e dependendo do tipo de imagem que nos vem, nos causa uma náusea, um mal-estar. Por isso é necessário ter um controle, um limite para que as telas não virem uma vilã e cause independência. O melhor seria aprender a lidar com a nossa própria frustração, aprender a lidar com a nossa própria autoimagem, autoestima, entender qual é a função, muitas vezes, de redes sociais, da exposição nas redes. O importante é entender que tem que ter limite e tudo que vai do tempo necessário, que está suprimindo outras variáveis, precisa buscar ajuda se não conseguir tomar essa decisão sozinha.